E aí, meu sucesso! Saiu, gordinha, lembra? As coisas boas do passado, bateu meu raquenado, mano Alô, Marquinhos da Integral Bins Alô, bebê do meu raquen Oi! Eu digo assim, ó Foi no sol de verão Numa praia Quatro semanas de amor Em noite de luar Sob a luz das estrelas Ele, eu sinto o seu nome Eu escrevi na areia A onda do mar apagou Que em cada pôr do sol A saudade incendeia Meu coração Te amo, não esqueça O sonho não acabou Eu vou ficar te esperando Não quero te dizer adeus Se você não ficar Tá sozinho E quando o inverno chegar Mas quando o sol nascer Vai ser tão lindo Eu e você Eu e você Estrela Eu e você Estrela Não quero te esperando Não quero dizer adeus Sem você Eu e você Eu e você A saudade incendeia Alô, meu irmão Palmei Mar Parceiro Pregue A galera do meu Piauí Tamo junto sempre Viva os irmãos Alô, Adão Vaquê A barraia é tapada Aí já balança com o Raul, manda a voz Deixa a peça entrar aqui, cê tá se socorre, ó Aí vem montar na cela da Lina Rocha Faz a volta, passa a calda Traga no seu do salão direito Vou deixar aquele brincar, hein